Agora vamos fazer uma pizza meia portuguesa sem cebola e meia frango com pato peri, tá? O princípio mesmo, pegou o molho, o molho já tem a conchinha certa, já tem a divisãozinha dele, solta no meio e expande, ó, tá vendo? Certo? A nossa portuguesa vai presunto, ovo, cebola e mussarela, no caso aqui o cliente quer sem cebola. Então, ó, o presunto, ó, pra iniciante, divisão, faz a divisão, mede a pizza certinho, divide, ó, espalha na ponta dos dedos, tá? Você não pode espalhar o recheio utilizando a mão toda, tá? Utilize sempre a ponta dos dedos, tá vendo? Pra você não melecar tudo a mão, você faz aqui um monte de pizza, entendeu? Tá com a mão limpa ainda, tá? Ó, presunto, ó, a camadinha fina, tá? O ovo, ele complementa o presunto, tá vendo? Ele preenche os buracos que o presunto deixou, certo? Pra quê? Pra não ficar uma pizza muito caprichada e não assar. A pizza caprichada, legal, beleza? Mas desde que o... tenha tempo suficiente pra assar. Porque a nossa massa aqui, o padrão da nossa massa é dois minutos, dois minutos e meio. E dois minutos e meio não assa com qualidade o recheio, então não pode colocar muito. Ó, presunto, ovo, sem a cebola que o cliente pediu, mussarela. Ponta dos dedos sempre pra espalhar o recheio. Ó, pra não danificar o recheio de baixo. Não espalhar o recheio de baixo, que já tá arrumadinho, entendeu? Ó, presunto, ovo e mussarela. Metade frango, conta do recheio. Ó, eu solto aqui o recheio, eu utilizo a minha outra mão como régua, tá vendo? Ó, como régua, tá vendo? Aí a pizza não fica aquela pizza de recheio misturada, tá vendo? Tá vendo? Ó, deixa ele bem preenchidinho. Geralmente aqui vai umas 200 gramas, 100 gramas de frango, tá? Ó, requeijão. O requeijão que você usar aí, primeiramente, contorna. Ó, eu contorno a pizza primeiro. Ó, divide, ó. Contorna. Ó. Contornou. Aí tem um macetinho, pra ficar uma pizza legal. Eu divido isso aqui, ó, tá vendo? Então eu faço aqui mais ou menos a divisão de um dedo aqui, ó. Aí eu venho, ó. Pá. Ó. Pá. Entendeu? Se eu quisesse fazer um recheio xadrez aqui, eu deixaria mais paz, tá? Aqui, ó, nessa do meio, eu mando uma mais fininha. Tá vendo? Ó. Entendeu? Aí, ó. Fez um contorninho, tirou um excesso de recheio pra não ligar na esteira. Ó. Deu uma sentada. Não estou apertando, estou assentando o recheio. Ó. Balançou aqui, ó. Não cai nada, tá vendo? Não pôr lá na esteira. Ó. Soltei, ó. Fiz com qualidade, ó. Firme, ó. Balança firme, ó. Fiz com qualidade. Beleza? Se gostou do vídeo aí, deixa aquele joinha aí. Dá aquela moral, dá uma compartilhada. Passa esse vídeo aí pra quem você acha que tem espiritualidade, aquele cara que faz a peça toda torta. Passa pra ele. Vai ajudar ele de alguma maneira aí, tá bom? Valeu. Até o próximo. Tchau. Tchau.